Na terra que Deus lhe plantou, Ele vai lhe frutificar. Eu sei que às vezes parece que a gente nasceu no lugar errado, não é? Fazemos parte da família errada, estamos na cidade errada, estamos no local errado, mas deixa eu te contar aqui uma coisa. Deus é especialista em nos surpreender. O Senhor, Ele manda falar assim pra você nesta hora aqui, onde Ele te plantou, onde você chegou, exatamente na terra que você pisou. Deus, coisas extraordinárias pra você, Ele reservou. Apenas mantenha firme a tua confiança no Senhor e não desanime diante das dificuldades, que não é porque é impossível, que não vai acontecer, porque o teu Deus, Ele sabe operar milagres. Você crê? Toma posse dessa palavra, então em nome de Jesus já confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Observe só uma coisa, a palavra de Deus vai nos dizer que Daniel vai parar na terra de Babilônia. Sim, contra a sua própria vontade. A Bíblia vai dizer que cativo ele é levado pra terra de Babilônia. Mas sabe o que é que é interessante? Vai ser exatamente dentro de Babilônia que Deus vai fazer ele prosperar. Vai ser exatamente dentro da terra de Babilônia que o Senhor vai abençoar de uma forma extraordinária a vida dele naquele lugar. A Bíblia vai dizer que ele alcança lugar de destaque, lugar de prosperidade, lugar de confiança. Deixa eu te contar aqui uma coisa. Você não tá na terra errada. Você não nasceu na família errada. Você não está no lugar errado. Deus sempre te conduz pro lugar que ele quer te frutificar. E por mais difícil que esteja, creia que Deus é poderoso pra fazer acontecer aquilo que você não pode fazer neste lugar. Você faz a tua parte e a parte do Senhor ele fará. Você crê nisso? Declara, eu creio nessa palavra. Declara aí, eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Deus te trouxe até aqui pra dizer, ei, você é uma semente do Senhor nesta terra. Você sabia disso? A semente não escolhe onde ela será plantada. Mas depois que ela é plantada, ela frutifica no lugar onde ela está. Eu quero declarar sobre você aqui nesta hora. Você não escolheu pra nascer na família que você nasceu, pra ter o pai ou a mãe que você tem, pra ter a família que você tem, pra ter a genealogia que você tem. Você não escolheu isso. Ei, mas o Senhor te plantou aí. Pode ter certeza de uma coisa. Ele tem os seus propósitos. O Senhor te semeou exatamente aí. Pode ter certeza que é aí que ele vai cumprir grandes promessas na tua vida. Prepara aí o teu coração porque Deus não faz uma semeadura pra perder. Deus não planta pra não colher. Você tá entendendo? Deus manda dizer que assim como Daniel estava em uma terra onde ele não pediu pra estar. E ainda assim foi lá que ele colheu ricas bênçãos sobre a sua vida e sobre a vida dos seus. Deus, exatamente assim será na tua vida. Exatamente assim será na tua história. Deus manda falar assim pro teu coração nessa hora. Te prepara. Você talvez está num lugar onde você não queria. Talvez você faz parte de uma família que você não queria. Talvez você está passando por uma situação que você não queria. Mas é exatamente aí que milagres, vitórias, maravilhas você vai colher. É exatamente aí que o teu Deus te fará frutificar. É exatamente aí que milagre na tua vida Deus vai operar. Se você crer, declara. Eu creio na palavra. Declara aí. Eu creio na palavra. Eu creio na palavra. Deus manda dizer, levanta a cabeça que eu vou mostrar que eu não te abandonei. Vou te mostrar que você não é um erro. E também não é uma obra do acaso. Tem alguém aqui que está me ouvindo. E se é você, declara. Essa pessoa sou eu. Você nos últimos dias estava se sentindo um grande erro. Você estava dizendo o que adianta nascer nessa família. O que adianta estar neste lugar. O que adianta ter tantos sonhos e ser tão impossíveis. Quais eu não posso nem sequer realizar. Você estava se sentindo um grande erro. Achando que foi plantado no lugar errado. Porém, Deus manda dizer que você não escolhe onde é plantado. Mas onde Ele escolhe te plantar, pode se preparar. Porque vai ser lá que os projetos de Deus na tua vida serão concretizados. Você crê nessa palavra? Declara. Essa palavra é pra minha vida. Essa palavra é pra minha vida. Em nome de Jesus. Assim como Daniel foi extremamente abençoado dentro da terra de Babilônia. Uma terra difícil, uma terra pagã, uma terra complicadíssima. Todavia, Deus foi com ele naquele lugar e o prosperou e o abençoou. E trouxe pra ele experiências, milagres e livramentos extraordinários. Pra ele testemunhar. Glorificou o nome do Senhor naquele lugar. Eu quero declarar que assim será na tua história. Por mais impossível que seja, por mais difícil que esteja. Não pare de crer que foi Deus quem te plantou e Ele te fará frutificar. Você vai colher frutos de milagre. Frutos de vitória. Frutos de prosperidade. Declara. 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 E em nome de Jesus. Eu tomo posse desta palavra. Eu tomo posse desta palavra. Eu tomo posse desta palavra. O Senhor te fará frutificar. O Senhor derramará das suas bênçãos na tua vida. Aí onde você está. Grandes. Mas grandes coisas fará o Senhor. Levanta aí a tua cabeça e aquieta o teu coração. Porque Deus manda dizer que você não é um erro. Você também não é uma obra do acaso. Você é uma semente plantada pela mão de Deus. E daqui a pouquinho. Os frutos virão. Profetizo sobre você. Que os frutos irão chegar. Os propósitos de Deus irão se realizar. E principalmente as promessas do Senhor irão te alcançar. Não importa a terra que você está. Não importa de onde você veio. Não importa o teu passado. Não importa as fragilidades que te cercam. Todavia Deus é fiel. E está ao teu lado para te ajudar. Você é uma semente plantada por Deus. Que vai dar frutos de milagre. Aí onde você está. Você crê, toma posse, recebe. Entende que Deus marcou este encontro contigo. Para falar ao teu coração nesta hora. Então em nome do Senhor Jesus. Confirma aí nos comentários. Com muita fé com o teu. Amém. Amém, queridos glórias a Deus. Olha só. Quero orar juntamente com você. Coloca teu pedido. Coloca tua petição. Coloca teu pedido de oração. Quero apresentar a tua vida ao Senhor. Nesta hora com a certeza. Que é Deus quem move. Que faz. Que age de forma extraordinária na tua história. Amém. Vamos orar. Põe aí teu pedido. Antes de orarmos. Deixa a curtida. Compartilha com alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. E você vai ser o canal de bênção. Então deixa Deus te usar aí do outro lado. Amém. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai. Estamos aqui na tua presença. Para te adorar e exaltar. Bem dizer o teu santo nome. Deus obrigada. Porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigada pelas tuas muitas misericórdias. Teus teu amor, teu cuidado. Paizinho quero declarar e profetizar sobre esta vida. Que um grande milagre virá. Deus. O fruto vai chegar. As providências virão. Meu Deus. A história daqui a pouquinho será outra. Porque ela não é um erro. E também não é obra do acaso. É uma semente plantada pela tua mão. E terá frutos de milagre. Frutos de vitória. Frutos de provisão. Porque Deus é fiel na tua vida. Você crê nessa palavra. Toma posse. Recebe. Para o teu coração nesta hora. Então confirma com muita fé aí nos comentários com o teu. Amém. Amém. Queridos glórias a Deus. Olha só. Marca três pessoas para ouvir essa mensagem com você hoje. Tá bom? Beijo grande no coração. Fique na paz de Cristo. Te amo em Cristo Jesus. Amém.